Oi pessoal do canal, bom dia, aqui é a Erika Prado e hoje estamos aqui em Marechal Floriano viemos pra cá com um convite que nós recebemos aqui da pousada Recanto da Mata, da Rita tivemos esse convite com o pessoal lá da Pedra Azul, junto com eles e acabamos vindo pra cá, era um município que não estava no nosso roteiro mas a gente acabou vindo e gostando bastante de passar uns dias aqui com a Rita, com o Jaime e ficamos aqui nesse local incrível aqui vocês podem ver a estrutura da pousada a pousada está a apenas 58 quilômetros de Vitória muito bem localizada aqui pro pessoal do Espírito Santo a pousada tem salão de jogos, tem espaço pra eventos, tem piscina então nós pudemos ficar aqui nesse lugar incrível que tem uma mata fechada, aqui também de domingo o pessoal faz trilha, guiada aqui com o Jaime e tem muitas plantações também, principalmente de laranja aqui ao redor essa é a boa notícia, estamos bem, estamos no meio do mato estamos ainda aproveitando a Serra Capixaba as Montanhas Capixabas agora estamos partindo pra Guarapari depois Vila Velha, Vitória e depois vamos estar seguindo Aracruz Itaúnas, depois seguindo pra Bahia estamos subindo o Brasil pra você que chegou agora faz aqui a sua inscrição no canal não deixa de fazer, tá bom? pra você estar vendo os nossos vídeos acompanhando a nossa família dando essa viagem de 360 graus pelo Brasil e depois a gente vai sair pra uma viagem de volta ao mundo essa é a boa notícia mas infelizmente nós temos uma má notícia uma notícia muito triste que ontem foi o pior dia da nossa viagem aconteceu que a nossa gata a princesa de quase 17 anos com a gente, com a nossa família ela faleceu ela morreu e nós enterramos aqui nessa pousada enterramos ontem, fizemos um enterro fizemos uma oração e infelizmente ela faleceu a princesa ela já vinha com o quadro um pouco mais de um mês de parando de comer emagrecendo muito em campos nós paramos de propósito só pra realmente ter um atendimento veterinário com ela nós fizemos todos os exames infelizmente os rins dela estavam totalmente parando e era só uma questão de tempo mesmo então a gente ficou com ela até o último minuto e a nossa família enterrou as meninas tiveram a primeira experiência com a morte que a gente acredita que também é pro crescimento delas foi um momento muito triste mas ontem mesmo a gente abriu fotos a gente viu vídeos com a princesa e a gente também viu como que ela alegrou nossa vida se você tem um bichinho aproveite o máximo cuida dele bem que um dia infelizmente ele vai vai vir a falecer então aconteceu isso a gente agora estamos nós quatro viajando não vamos ter outro animal de estimação porque com a nossa vida muito em movimento realmente o animal ele acaba ficando mais limitado principalmente um gato que é o animal que a gente mais gosta de estimação que é um animal também de pequeno porte e ele fica muito confinado então a gente realmente trouxe a princesa porque era a nossa gata desde a época do namoro uma gata que viu a Malu nascer viu a Elis nascer tá com a gente desde a época do namoro e realmente é uma gata que é a nossa primeira filha ficamos muito tristes as meninas estão ainda tristes mas estão seguindo a vida a gente sente falta dentro da Kombi dela não estar lá porque ela sempre tinha o cantinho dela de dormir muito nesses últimos meses ela dormia bastante mesmo então a gente tem isso a gente tem essa boa notícia porque estamos bem estamos aqui nesse local incrível que é a pousada Recanto da Mata eles nos apoiaram nós tivemos aqui um apoio com o chuveiro com o banheiro ficamos aqui no quintal deles conhecendo um pouco o dia a dia da pousada conhecendo mais um pouquinho aí da Rita do Jaime vivenciando um pouco mais com eles e agora a gente vai seguir viagem infelizmente sem a nossa a nossa parceira principalmente a minha parceira de banco ela sempre vinha no meu colo mas é isso aí faz parte da vida a morte e não tem o que fazer então é isso pessoal eu queria deixar pra vocês a dica da pousada agradecer esse apoio também da pousada de nos receber de fazer esse convite da gente vir pra um lugar incrível desse que a gente gostou bastante de ficar conhecendo um pouco mais aqui do interior do Espírito Santo mas aconteceu isso e aqui né nós tivemos essa tristeza de enterrar a princesa mas se não fosse aqui também seria em outro local né então é isso pessoal se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se aqui abaixo tá pra você acompanhar nossa viagem qualquer coisa também nós vamos deixar sempre o whatsapp aqui nosso o meu do Valmiro nossos contatos nosso site tá bom e é isso até o próximo vídeo até mais E aí Well you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you so hot that I melted I fell right through the cracks now I'm trying to get back before the cool done run out I'll be giving it My best is enough that's gonna stop me Put divine intervention I reckon it's again my turn To win some Or learn some But I won't Have a sate No more No more It cannot wait I'm yours Open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find Love, 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 love Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God forsaken right to be loved Love, 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 love So I won't Have a sate No more No more It cannot wait I'm sure There's no need to Complicate Our time Is short I'll have a sate I'm sure You've been I'm sure You've been That's You're